É pra cima de milhões, o valor que se estipula De toda a fortuna do filho do pula De quem até ontem cuidava de mula E hoje é de jatinho que ele se pula Muita sujeira embaixo do tapete Os valores não vejo mais nessa terra Obama ganhou o prêmio Nobel da paz E hoje é o mesmo quem declara guerra Contra a Síria, pra tu ver E o USA agiu outra vez E o Wikileaks já tinha avisado Que esse plano vem de 2006 Síria e FBI NSA te vigia legal Quer dizer que os Estados Unidos Agora é a policia mundial E a nossa copa é mais cara da história E quem que pagar por tudo isso aí? Eu, eu, você E por quem ainda tem que pagar pra assistir? Bota o secreto, durou muito tempo Mas não pode mais protestar mascarado Como que um deputado é preso E ainda não tem seu mandato cassado? Ah, isso é Brasil Onde falar a verdade é ilegal Onde você faz um clipe mais sério E como recompensa deleta um canal Olha, chegaram médicos cubanos Será mesmo que isso compensa? Queremos o fim de toda decadência Pra isso precisamos de independência Então me diz o que é que falta Pra cumprir nossa exigência Independência Independência Aí sistema se prepara Pois perdemos a paciência E queremos Independência Independência Então me diz o que é que falta Pra cumprir nossa exigência Independência Independência Aí sistema se prepara Pois perdemos a paciência E queremos Independência 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 Pra ver se melhora a educação Pra ver se fazia um pouco o busão Dependendo da boa vontade Dos que se dizem os governadores Depende do grau de liberdade Que eles dão pros nossos pensadores E mudando de assunto Se liga Dessa ideia Que tá mais oculta A CT tem uma meta de venda Propaganda A indústria da muta Indústria A farmacêutica Tá Salvando uma E tirando outras vidas Experiência Em cobaia humana Em nações subdesenvolvidas Já foi ouro Ou tal Brasil Nióbio Saindo pelo fundo E seria belo Monte futuro Exportação de água Pro mundo Antartica Território frio Dominada Por inglês Com zelo Disputada Por várias nações O que é de baixo De tanto gelo E a nossa arte Lembrar Bonaparte É Pedro Américo Só sou inteligência Tô vendo que o quadro Vítio do Ipiranga É uma força igual a independência Então me diz o que é que falta Pra cumprir nossa exigência Independência Independência Aí o sistema se prepara Pois perdemos a paciência E queremos Independência Independência Então me diz o que é que falta Pra cumprir nossa exigência Independência Independência Aí o sistema se prepara Pois perdemos a paciência Pois perdemos a paciência E queremos Independência 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 Corona E E E Ahahahah!